Três lutadores vão levar o nome da cidade para a Europa. Além dos treinos intensos, eles buscam também patrocinadores. De Nova Friburgo para o mundo, começando pela Europa. Três atletas friburguenses estão de malas prontas para competir no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, que acontece entre os dias 17 e 22 de janeiro, em Lisboa, Portugal. A competição reúne os principais atletas do mundo na categoria. Dentro da Europa, ele é o maior campeonato e aí ele só perde para o Campeonato Mundial, que é o primeiro campeonato mais visto, mais bem falado. Não tem como explicar isso tudo, porque para mim é muito emocionante, porque tem muita pessoa envolvida, tem muita gente me ajudando e está sendo espetacular isso também. Julian é faixa preta há quatro anos e já conquistou o mais alto título de campeonatos estaduais e nacionais. Fanuel iniciou sua carreira no Jiu-Jitsu em 2011. Apesar do pouco tempo, o atleta vem roubando o cenário regional e nacional com diversas conquistas. Em suas primeiras participações, a nível internacional, a preparação tem sido cada vez mais intensa. O treino cada vez fica mais diário mesmo, até várias vezes por dia. E agora para esse campeonato a gente está apertando um pouquinho mais, porque é um campeonato até mais difícil, né? Vai ter os melhores lá nesse campeonato. Dieta regrada, não tem que bater peso lá também. E treino duro e muito forte. É difícil, mas com o objetivo que a gente coloca na nossa cabeça de chegar lá e lutar bem, para poder representar não só a nossa equipe, como a cidade, aí fica mais fácil. Ambos embarcam para a Europa com o seu mestre Júnior Santos, que na ocasião também será participante. Mas a luta vai além dos tatames. E o maior oponente é a falta de incentivo. Eles tiveram que recorrer à família, amigos e até rifas para financiar a participação no campeonato. A ajuda será o golpe essencial para alavancar e mostrar mais ainda o potencial desses atletas e de tantos outros. Venham nos procurar, venham nos incentivar mais um pouco, nos ajudando com qualquer coisa. Com dinheiro ou com vale, qualquer coisa mesmo. Porque a gente vai estar levando alugos de todas as empresas a um nível internacional. Não vai ser em vão isso.